Um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o Parque Lage, no Jardim Botânico, foi um presente de um marido apaixonado para a esposa. O empresário Henrique Lage e a cantora lírica italiana Gabriela Besançoni formavam um casal badalado que movimentou a sociedade carioca na primeira metade do século XX. A história do belíssimo palácio em estilo eclético italiano, cercado por 52 hectares de mata atlântica, está no centro de dois livros lançados recentemente. Aqui no Alerje Debate eu converso com os dois autores, a escritora Marina Colassante, que lança Vozes de Batalha, em que conta a história de Gabriela, sua tia-avó, e o historiador Clóvis Bulcão, que escreveu Henrique Lage, o grande empresário brasileiro que por amor criou um parque. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Alerje Debate, muito obrigada, é um prazer tê-los aqui. Eu queria começar com a Marina. Marina, o seu livro é uma biografia, mas também é uma autobiografia. Você conta a história da sua tia-avó, ao mesmo tempo que vai contando a sua própria história. E você falou, você disse que o livro é o cumprimento de uma promessa nunca feita, é um testemunho de gratidão. Qual foi essa promessa nunca feita? Foi escrever sobre a Gabriela? Sim, eu nunca fiz essa promessa, porque ao tempo em que eu conheci, não, não conheci, eu era íntima de tia Gabriela, que eu sempre chamei de tia, eu cursava belas artes, eu estava começando uma carreira de artista plástica. E ignorava que viria a ser escritora jornalista, escritora profissional, tradutora, enfim, eu não fiz essa promessa, porque eu não sabia que eu iria escrever livros. Mas é uma promessa nunca feita e um compromisso de gratidão, porque Gabriela me deixou uma fortuna em joias e essa é a minha gratidão, o livro é a minha gratidão para ela. Obrigada, Marina. Clóvis, vamos falar um pouquinho então sobre o livro do Henrique, né? Você é historiador, você já escreveu sobre a família Guinle, que é uma outra família importante, né, do Rio de Janeiro. De onde surgiu esse desejo de falar dos Laje e especificamente desse personagem, do Henrique Laje? Na verdade, bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, Fernanda, com a Marina, na TV Alerte. Boa noite para todo mundo. Na verdade, eu penso que o Henrique é que me veio atrás de mim, entendeu? Porque eu sigo uma máxima do ex-prefeito César Maia, que se em três situações aqui no Rio, a mesma história bater a sua porta, você tem que dar crédito. E aí, logo depois que eu lancei o livro do Guinle, uma pessoa me mandou uma mensagem em rede social e falou, o próximo é o Henrique Laje. Na sequência, eu ganhei uma carta da Gabriela. E depois, no almoço, na Firjan, um dos diretores da Firjan falou, o próximo tem que ser o Henrique Laje. Aí, a trinca estava fechada, né? Eu falei, bom, ele está vindo atrás, ele está precisando aparecer, né? E foi assim que eu caí na história do Henrique. Eu não tinha ideia da riqueza. A Marina sempre falou isso, que ele era uma pessoa muito rica e que mereceria também uma biografia. E, na verdade, aí tem uma história, uma parte da história do Brasil e do Rio de Janeiro e do estado do Rio que estava completamente ocultada, né? Tanto a Gabriela, que eu considero que é a carioca ou a moradora do Rio mais famosa da história. A gente nunca teve antes aqui no Rio uma pessoa com tamanho prestígio internacional que nem ela. E ele é um empresário de enorme visão, super bem sucedido, que vai produzir uma das marcas mais fortes da indústria nacional, que eram os navios do Ita, enfim, que entraram, inclusive, para a cultura brasileira. Sim. Marina, queria te perguntar uma coisa que você já deve ter respondido só um milhão de vezes, assim. Você chegou aqui com 11 anos e foi morar no Parque Laje. Como é morar no Parque Laje? Qual é a sensação de morar no Parque Laje? Eu cheguei aqui com 10 anos. 10. Porque eu faço aniversário em setembro e cheguei em maio. Então, tinha 10 anos só. Não sei como é morar no Parque Laje. Não posso responder essa pergunta, porque para mim foi morar com a minha família, chegar finalmente ao Brasil, coisa que eu estava esperando havia dois anos, porque meu pai viajou antes. Eu pensei, meu pai me escreveu que a casa ficava embaixo das mãos do Cristo, da mão do Cristo. E eu imaginei que fosse, a mão do Cristo fosse uma espécie de marquise acima da casa. E eu fiz até um poema no meu último, no mais recente livro de poesia, que difícil seria ver entre os divinos dedos as estrelas. Eu estava completamente equivocada com a distância. Eu me lembro da primeira noite que cheguei, dormia com a minha prima, quase irmã, abrimos as janelas para deixar entrar o cheiro da mata. E eu percebi um cheiro diferente, similar àquele que eu havia pressentido nos livros do Kipling. Um cheiro de mata, tropical, intenso, verde e úmido. Eu pensei, então esse é o cheiro do Brasil. E desabei no sono. Você conta no livro que o verde, a mata, te impressionou mais do que a casa em si. A Mata Atlântica realmente é deslumbrante, principalmente para quem vem da Europa, né? Sim, eu vinha, eu não vinha da Europa, eu vinha da África, mas não tinha lembrança da mata africana, porque eu saí muito cedo, muito criança, então não tinha memória constituída ainda. Mas os bosques europeus são tão diferentes, você anda entre os troncos, a mata tropical, a mata atlântica, você tem dificuldade, tem árvores gigantescas misturadas com árvores, com arbustos, chipós, é muito diferente. E tem um cheiro diferente de frutas caídas e apodrecidas no chão, mangas, jacas, abios. Henrique seguiu o exemplo do pai dele e plantou muitas árvores frutíferas no parque large para atrair os pássaros. E naquela época já tinha macaco? Não, tinha saguiz, tinha saguiz. E eu tive um deles que jamais tentou pular da janela para se embrenhar na mata. Nunca. Era doméstico. Era um pet. Você conta também que a Gabriela gostava de animais, gostava de cachorros. Ela tinha 14 pequineses, 14. E o favorito, o favorita dela era uma pequineza albina, que ela acariciava e, ao mesmo tempo, caçava pulcas. E eles ficavam todos pela casa? Ficavam no jardim? Ficavam onde? Não, ficavam todos pela casa, em almofadas, ao longo da galeria. Que ótimo. Clóvis, nos dois livros eu percebi, de uma certa forma, que o casamento do Henrique com a Gabriela, ele trouxe benefícios profissionais para os dois. Como que isso aconteceu? Ó, a gente tem que ver a seguinte coisa, né? São um homem bonito, rico e bem-sucedido. Ela é uma mulher extremamente envolvente, sensual, mega bem-sucedida. A Gabriela era uma musa internacional, era propagandista da indústria fonográfica nos Estados Unidos, cantou com os maiores do tempo dela, rica, já casou rica, independente. Então, esse casamento, quando ele nasce, e ele nasce, na minha avaliação, é para valer. Não foi um casamentinho, sabe, arranjado, uma coisa de princesa que casou com o príncipe que papai mandou. E é claro que em alguns momentos eles vão trabalhar em conjunto. Eu chamo a atenção especialmente para quando o Henrique consegue abrir o mercado argentino e consegue levar os seus navios para o porto de Buenos Aires. Olha, isso é de uma importância gigantesca, porque o custo de transição, olha que absurdo que eu vou falar, o custo de exportação da Argentina para o Brasil era quatro vezes maior do que o custo de exportação dos produtos argentinos para a Europa. Então, ela após uma exibição no Teatro Colom, ela é, enfim, o mercado é uma apresentação apoteótica e tudo mais, ela brilha na imprensa argentina, é aberta. Então, é um casamento para valer. Inclusive, eu acho que na parte final da vida dele, ela se comporta exatamente como uma mulher, assim, uma mulher companheira. Meu marido está super doente, não vai entrar ninguém aqui, ela faz um filtro, né? Ele tinha uma doença que ele era o orco-alcoólico. Ele morre porque ele nunca conseguiu parar de trabalhar para curar a tal ferida que ele tinha na perna. E tem uma coisa, Fernanda, que eu acho super importante de falar, como esse casamento demonstra como o ambiente no Rio de Janeiro era avançado e progressista. Porque eu nunca achei uma única observação, assim, maldosa, moralista, puritana, em relação a esse casamento. E por que eu estou falando isso? Porque o presidente da Argentina, o Marcelo Telvear, que foi presidente entre 1922 e 1928, casado com a cantora lírica portuguesa Regina Patti, eles não podiam morar em Buenos Aires. Eles tinham que morar na França porque a sociedade argentina não aceitava o casamento com uma cantora lírica. E Buenos Aires, que a gente toma aqui como a mais europeia das capitais, na verdade eram os caipiras, entendeu? Então, esse casamento nos revela como o Rio de Janeiro tinha virado uma cidade avançada. Isso é uma coisa incrível. E eu, honestamente, só percebi isso depois que o livro foi lançado, como esse casamento foi um casamento moderno, que hoje seria aceito de uma maneira tranquila. E no Rio de Janeiro, na década de 20, 30, foi aceito de uma maneira, enfim, muito feliz e cordata e tudo mais. Sim, sem dúvida, um casamento muito avançado. A gente vai continuar conversando. Eu vou fazer só um breve intervalo. O Alerje Debate volta já, já. É só um minutinho. Tchau.